Alain Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1861. A, abre aspas, Bibliografia Católica, fecha aspas, contra o Espiritismo. Até este momento, o Espiritismo não havia sido atacado seriamente. Quando certos escritores da imprensa periódica, em seus momentos de lazer, se dignaram ocupar-se dele, foi apenas para o ridicularizar. Trata-se de encher um rodapé, de fornecer um artigo a tanto por linha, não importa sobre que assunto, desde que a contagem dê certo. De que matéria tratar? Tratarei de tal coisa? Pergunta a si mesmo o redator, encarregado da parte recreativa do jornal. Não, é muito séria. E daquela outra? É assunto por demais repetido. Inventarei uma autêntica aventura da alta sociedade, ou da gente do povo? Nada me vem à mente neste quarto de hora, e a crônica escandalosa da semana ainda está por fazer. Ah, tive uma ideia. Achei o meu assunto. Vi, em algum lugar, o título de um livro que fala de Espíritos. E há, em toda parte, gente bastante tola para levar isto a sério. Que são os Espíritos? Nada sei sobre o assunto, mas pouco me importa. Deve ser divertido. Para falar a verdade, eu não acredito absolutamente em Espíritos, porque jamais os vi, e mesmo que visse, também não acreditaria, porque isso é impossível. Assim, nenhum homem de bom senso pode crer neles. Ou isto é lógico, ou não me conheço. Falemos, pois, dos Espíritos, uma vez que estão na ordem do dia. Tanto esse assunto, como qualquer outro, divertirá nossos caros leitores. O tema é muito simples. Abre aspas. Não há Espíritos. Não pode nem deve havê-los. Assim, todos os que neles creem são loucos. Mãos à obra e fantasiemos a coisa. Oh, meu bom gênio, eu te agradeço por esta inspiração. Tu me tiras de um grande embaraço, pois nada há dizer e preciso de meu artigo para amanhã. E dele, não fazia a menor ideia. Fecha aspas. Mas, eis um homem sério que diz. É um erro brincar com essas coisas. Isto é mais sério do que se pensa. Não acrediteis que se trate de moda passageira. Essa crença é inerente à fraqueza da humanidade. Quem, em todas as épocas, acreditou no maravilhoso, no sobrenatural, no fantástico. Quem imaginaria que, em pleno século XIX, num século de luzes e de progresso, depois que Voltaire demonstrou tão bem que só ou nada nos espera, depois que tantos sábios que procuraram a alma e não a encontraram. Ainda se possa acreditar em espíritos. Em mesas girantes, em feiticeiros, em magos, no poder de Merlin, o encantador, na varinha mágica, na senhorita Lenormand. Ó humanidade, humanidade, aonde irás se eu não vier em teu auxílio para tirar-te do lamaçal da superstição? Quiseram matar os espíritos pelo ridículo e não o conseguiram. Longe disso, o mal contagioso faz incessantes progressos. A zombaria parece fazer-lhe recrudecer e, se não for posto um freio, em breve a humanidade inteira estará infestada. Considerando-se que esse meio, habitualmente tão eficaz, tornou-se impotente, é tempo que os sábios interfiram, a fim de acabar com isso de uma vez por todas. As zombarias não são argumentos. Falemos em nome da ciência. Demonstremos que, em todas as épocas, os homens foram imbecis por acreditarem que houvesse um poder superior ao deles, que não tivessem em si mesmos todo o poder sobre a natureza. Provemos-lhes que tudo quanto atribuem as forças sobrenaturais se explica por simples leis da fisiologia, que a sobrevivência da alma e o seu poder de comunicar-se com os vivos é uma quimera e que é loucura acreditar no futuro. Se, depois de ter digerido quatro volumes de boas razões, eles não se convenceram, não nos restará se não lamentar a sorte da humanidade, que, em vez de progredir, retrograda a largos passos para a barbárie da Idade Média e corre para a sua perda. Que o doutor Figuier possa revelar suas verdadeiras intenções, porquanto seu livro, tão pomposamente anunciado, tão elogiado pelos campeões do materialismo, produziu um resultado diametralmente oposto ao que se esperava. Mas eis que surge um novo campeão que pretende esmagar o Espiritismo por outro meio. Trata-se do Sr. Georges Gandhi, redator da Bibliografia Católica, atirando-se num corpo a corpo em nome da religião ameaçada. E vejam só a religião ameaçada por aquilo a que chamais de utopia. Tendes, pois, bem pouca fé em sua força. Acreditais, assim, na sua vulnerabilidade, desde que temeis que as ideias de alguns sonhadores possam abalar os seus fundamentos. Assim, considerais esse inimigo deveras temível. Para o atacar com tanta raiva e furor, obtereis resultado melhor que os outros? Duvidamolo, já que a cólera é má conselheira. Se conseguirdes amedrontar algumas almas timoratas, não receais acender a curiosidade num maior número de outras. Julgai-o pelo fato seguinte. Numa cidade que conta com certo número de Espíritas e com alguns grupos íntimos que se ocupam das manifestações, um pregador fez, certo dia, um sermão virulento contra o que chamava a obra do demônio, pretendendo que só este vinha a falar nessas reuniões satânicas, cujos membros estavam todos notoriamente votados a danação eterna. O que aconteceu? Desde o dia seguinte, bom número de ouvintes se pôs em busca das reuniões espíritas, pedindo para ouvir os diabos falarem, curiosos de saber o que lhes diriam, porque tanto se tem falado que a gente se familiarizou com um nome que já não incute medo. Ora, nessas reuniões, eles viram pessoas sérias, honradas, instruídas, orando a Deus, coisa que não faziam desde a primeira comunhão, pessoas que acreditavam em sua alma, em sua imortalidade, nas penas e recompensas futuras, trabalhando para se tornarem melhores, esforçando-se por praticar a moral do Cristo, não falando mal de ninguém, nem mesmo dos que lhes lançavam anátemas. Então, aquelas criaturas compreenderam que se o diabo ensinava tais coisas, é que se havia convertido. Quando os viram tratar respeitosa e piamente com seus parentes e amigos mortos, que lhes prodigalizava consolação e sábios conselhos, não puderam admitir que tais reuniões fossem surcursais do sabá, considerando-se que não viam caldeiras, nem vassouras, nem gatos pretos, nem crocodilos, nem livros de magia, nem trípode, nem varinhas mágicas, ou quaisquer outros acessórios de feitiçaria, nem mesmo a velha de queixo e nariz aduncos. Também quiseram conversar com sua mãe, outro com o filho querido, parecendo-lhes difícil ao reconhecê-los que essa mãe e esse filho fossem demônios. Felizes por terem a prova de sua existência e a certeza de se reencontrarem num mundo melhor, perguntaram-se com que objetivo haviam querido amedrontá-los, suscitando-lhes reflexões que jamais tinham imaginado. O resultado é que gostaram mais de ir ali onde encontravam consolações, do que aos locais em que eram amedrontados. Como vimos, esse pregador enveredou por caminho errado, sendo o caso de se dizer, mais vale um inimigo que um amigo incompetente. O senhor Georges Gandhi espera ser mais feliz? Nós o citamos textualmente para edificação dos nossos leitores. Abre aspas. Em todas as épocas das grandes provas da Igreja e de seus próximos triunfos, houve contra ela conspirações infernais, nas quais a ação dos demônios era visível e tangível. Jamais a teurgia e a magia tiveram mais voga no seio do paganismo e da filosofia do que no momento em que o cristianismo se espalhava no mundo para o subjugar. No século XVI, Lutero teve colóquios com Satã e um redobramento de feitiçarias, de comunicações diabólicas, se fez notar na Europa. Enquanto na Igreja se operava a grande reforma católica que iria triplicar suas forças quando um novo mundo lhe abria destinos gloriosos sobre um espaço imenso. No século XVIII, na véspera do dia em que o machado dos carrascos deveria retemperar a Igreja no sangue de novos mártires, a demonolatria florescia no cemitério de Sante Medard, ao redor das tinas de Mesmer e dos espelhos de Cagliostro. Hoje, na grande luta do catolicismo contra as potências do inferno, a conspiração de Satã veio visivelmente em auxílio do filosofismo. O inferno quis dar em nome do naturalismo uma consagração à obra de violência e de astúcia que continua promovendo já há quatro séculos e que se apresta para coroar com uma suprema impostura. Aí reside todo o segredo da pretensa doutrina espírita, amontoado de absurdos, de contradições, de hipocrisia e de blasfêmias, como veremos a seguir e que tenta, como a última das perfídias, glorificar o cristianismo para o aviltar, espalhá-lo para o suprimir, afetando o respeito pelo divino Salvador, a fim de arrancar da terra tudo o que ele fecundou com o seu sangue e substituir o seu reino imortal pelo despotismo dos ímpios devaneios. Abordando o exame dessas estranhas pretensões que julgamos ainda não suficientemente desvendadas e condenadas, pedimos aos nossos leitores a gentileza de acompanharem nossa caminhada, um tanto longa, nessa encruzilhada diabólica, de onde a seita espera sair vitoriosa depois de haver abolido para sempre o nome divino, ante o qual havemos dobrar os joelhos. A despeito de seus ridículos, de suas profanações revoltantes, de suas contradições sem fim, o espiritismo constitui para nós precioso ensinamento. Jamais as loucuras do inferno haviam rendido a nossa santa religião mais deslumbrante homenagem. Jamais o havia Deus condenado com mais soberano poder a confirmar-se pelo testemunho dessas palavras do divino mestre Vos ex patria diabolo estes fecha aspas Este começo permite julgar a amenidade do resto. Os nossos leitores que quiserem edificar-se nessa fonte de caridade evangélica poderão permitir-se o prazer de ler a Bibliografia Católica nº 3 setembro de 1860 Rua de Sevres nº 31 Ainda uma vez porque tanta cólera tanto fé contra uma doutrina que como dizem se é obra de Satã não poderá prevalecer contra a obra de Deus a menos que se suponha seja Deus menos poderoso que Satã o que seria um tanto ímpio duvidamos muito que essa irrupção de injúrias essa febre essa profusão de epítetos de que o Cristo jamais se serviu contra os seus maiores inimigos sobre os quais clamava misericórdia de Deus e não a sua vingança ao dizer abre aspas perdoai-lhes senhor pois não sabem o que fazem fecha aspas duvidamos insistimos que uma tal linguagem seja persuasiva a verdade é calma e não necessita de exaltação e com tal raiva fariais crer na vossa própria fraqueza confessamos não compreender bem esta singular política de Satã que glorifica o cristianismo para o aviltar que o espalha para o suprimir em nossa opinião isto revelaria muita falta de habilidade e se assemelharia a um hortelão que não querendo batatas assemeasse em profusão em seu horto a fim de lhes destruir a espécie quando acusamos os outros de pecar por falta de raciocínio devemos para ser lógicos começar por nós mesmos não sabemos muito bem porque o senhor Georges Gandhi acusa mortalmente o espiritismo por se apoiar no evangelho e no cristianismo que diria então se se apoiasse em Mahomet certamente muito menos porquanto é fato digno denota que o islamismo o judaísmo o próprio budismo são objeto de ataques menos virulentos que as seitas dissidentes do cristianismo com certa gente é preciso ser tudo ou nada há sobretudo um ponto que o senhor Gandhi não perdoa ao espiritismo é o de não haver proclamado esta máxima absoluta abre aspas fora da igreja não há salvação fecha aspas e admitir que aquele que faz o bem possa ser salvo das chamas eternas seja qual for a sua crença evidentemente uma tal doutrina só poderia sair do inferno mas ele se trai principalmente nesta passagem abre aspas que quer o espiritismo é uma importação americana inicialmente protestante e que já havia triunfado permitam-nos dizê-lo sobre todas as plagas da idolatria e da heresia tais são os seus títulos em relação ao mundo seria pois das terras clássicas da superstição e das loucuras religiosas que nos viriam a verdade e a sabedoria fecha aspas eis aqui por certo uma grande ofensa se ele houvesse nascido em Roma seria a voz de Deus como porém nasceu num país protestante é a voz do diabo mas o que direis quando tivermos provado o que faremos um dia que ela estava na Roma cristã muito antes de estar na América protestante que respondereis ao fato hoje constatado de que há mais espíritas católicos do que espíritas protestantes o número das pessoas em que nada creem de que tudo duvidam do próprio Deus é considerável e cresce numa proporção assustadora será por vossas violências vossos anátemas vossas ameaças do inferno vossas declamações furibundas que as reconduzireis não porque são as vossas próprias violências que as afastam são culpados por haverem levado a sério a caridade a mansuetude do Cristo e a bondade infinita de Deus ora quando elas ouvem os que pretendem falar em seu nome proferindo ameaças e injúrias põe-se a duvidar do Cristo de Deus de tudo enfim o espiritismo as faz compreender palavras de paz e de esperança e como lhes pesa a dúvida e sentem necessidade de consolações atiram-se aos braços do espiritismo porque preferem aquilo que sorri as coisas que apavoram então creem em Deus na missão do Cristo e na sua divina moral numa palavra de incrédulos indiferentes tornam-se crentes foi isto que ultimamente levou um padre respeitável a responder a uma de suas penitentes que o consultava sobre o espiritismo abre aspas nada acontece sem a permissão de Deus ora Deus permite essas coisas para reavivar a fé que se extingue fecha aspas se houver a empregado outra linguagem talvez a tivesse afastado para sempre quereis a todo custo que o espiritismo seja uma seita quando ele não aspira senão ao título de ciência moral e filosófica respeitando todas as crenças sinceras porque então dar uma ideia de separação àqueles que não pensam nisso se repelir des os que ele reconduz a crença em Deus se só lhes derdes o inferno como perspectiva sereis responsáveis por uma cisão que vós mesmos tereis provocado São Luís nos dizia um dia abre aspas zombaram das mesas girantes jamais zombarão da filosofia da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias fecha aspas enganou-se porque não contou com o senhor Georges Gandhi muitas vezes os escritores se divertem à custa dos espíritos e de suas manifestações sem pensar que um dia eles mesmos poderiam ser alvo das piadas de seus sucessores porém sempre respeitaram a parte moral da ciência no entanto foi reservado a um escritor católico o que lamentamos sinceramente expor ao ridículo as máximas admitidas pelo mais elementar bom senso cita grande número de passagens de o livro dos espíritos não aludiremos senão a algumas delas que darão uma ideia perfeita de sua apreciação abre aspas Deus prefere os que o adoram do fundo do coração aos que o adoram exteriormente fecha aspas o texto de o livro dos espíritos diz abre aspas Deus Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade fazendo o bem e evitando o mal aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes fecha aspas abre parênteses nota nota do tradutor o livro dos espíritos questão 654 fim da nota fecha parênteses o senhor Gandhi admite o inverso mas como homem de boa fé deveria ter citado a passagem textualmente em vez de truncá-la de maneira a lhe desnaturar o sentido abre aspas toda destruição de animais que excede os limites das necessidades é uma violação da lei de Deus fecha aspas abre parênteses nota do tradutor o livro dos espíritos questão 735 fim da nota fecha parênteses quer dizer que o princípio moral rege os prazeres se aplica igualmente ao exercício da caça e da matança precisamente mas parece que o senhor Gandhi é caçador e pensa que Deus fez a caça não para alimento do homem mas para lhe proporcionar o prazer de sem necessidade promover a matança de animais inofensivos abre aspas os prazeres tem limites traçados pela natureza o limite do necessário pelos excessos chegamos a saciedade fecha aspas é a moral do virtuoso Horácio um dos pais do espiritismo visto que o autor critica esta máxima parece não admitir limite aos prazeres o que não é muito religioso abre aspas para ser legítima a propriedade deve ser adquirida sem prejuízo da lei de amor e de justiça assim aquele que possuir sem preencher os deveres de caridade que ordena a consciência ou a razão individual é um usurpador do bem alheio espiriticamente estamos em pleno socialismo fecha aspas o texto diz assim abre aspas só é legítima a propriedade adquirida sem prejuízo de outrem a lei de amor e de justiça proíbe fazer a outrem o que não gostaríamos que nos fosse feito condena por isso mesmo todo o meio de aquisição que lhe seja contrário fecha aspas lá não se encontra que ordena a razão individual é uma pérfida adição não julgamos que se possa em sã consciência possuir a custa de justiça o senhor Gandhi deveria dizer-nos em que casos a expoliação é legítima felizmente os tribunais não são de sua opinião abre aspas a indulgência aguarda fora desta vida o suicida que se vê a braços com a necessidade que quis impedir cair-se a vergonha sobre seus filhos ou sobre a sua família aliás São Luís de cujas funções espíritas falaremos em breve se digna revelar-nos que há escusas para os suicídios por amor quanto as penas do suicida elas não são determinadas o que é certo é que ele não escapa ao desapontamento em outras palavras é pego na armadilha como se diz vulgarmente neste mundo fecha aspas esta passagem está inteiramente desnaturada pelas exigências da crítica do senhor Gandhi seria preciso mencionar sete páginas para restabelecer o seu texto com tal sistema seria fácil tornar ridículas as mais belas páginas dos nossos melhores escritores parece que o senhor Gandhi não admite gradação nem nas faltas nem nas penalidades de além túmulo acreditamos num Deus mais justo e desejamos que o senhor Gandhi jamais tenha que reclamar em seu favor o benefício das circunstâncias atenuantes abre aspas a pena de morte e a escravidão foram são e serão contrárias a lei da natureza o homem e a mulher sendo iguais perante Deus devem ser iguais perante os homens fecha aspas terá sido a alma errante de algum sante simonista apavorado a procura da mulher livre que presenteou essa maliciosa revelação ao espiritismo fecha aspas assim a pena de morte a escravidão e a submissão da mulher que a civilização tende a abolir são instituições que o espiritismo não tem direito de condenar ó tempos felizes da idade média porque passastes sem retorno onde estáis fogueiras que nos teríeis livrado dos espíritos se temos uma última passagem das mais benignas abre aspas o espiritismo não pode negar uma tal salada de contradições de absurdos e de loucuras que não pertencem a nenhuma filosofia nem a nenhuma língua se Deus permite essas manifestações ímpias é que deixa aos demônios conforme ensina a igreja o poder de enganar os que os chamam violando a sua lei fecha aspas então o demônio é bonzinho porque sem o querer nos faz amar a Deus abre aspas quanto a verdade a igreja não lhe dá a conhecer ela nos diz com os livros sagrados que o anjo das trevas se transforma em anjo da luz e que seria necessário recusar até mesmo o testemunho de um arcanjo caso fosse contrário a doutrina do Cristo de cuja infalível autoridade é depositária aliás ela tem meios seguros e evidentes para distinguir as seduções diabólicas das manifestações divinas fecha aspas de fato é uma grande verdade que se deveria recusar até mesmo o testemunho de um arcanjo caso fosse contrário a doutrina do Cristo ora o que diz essa doutrina que o Cristo pregou pela palavra e pelo exemplo abre aspas bem-aventurados os que são misericordiosos porque alcançarão misericórdia fecha aspas abre aspas bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus fecha aspas abre aspas aquele que se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo quem disser a seu irmão raca será condenado pelo conselho e qualquer que lhe disser louco será condenado ao fogo do inferno fecha aspas abre aspas amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus que faz-se levante o sol sobre os bons e maus e chover sobre justos e injustos porquanto se não amardes senão os que vos amam que recompensa tereis não fazem os publicanos o mesmo fecha aspas abre aspas se depois perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus fecha aspas abre aspas não façais aos outros o que não gostaríeis que eles vos fizessem fecha aspas sendo pois a caridade o princípio fundamental da doutrina do Cristo concluímos que toda palavra e toda ação contrárias a caridade não podem ser como dizeis com muita propriedade senão inspiradas por Satã ainda mesmo que este se revestisse na forma de um arcanjo é por essa razão que diz o espiritismo fora da caridade não há salvação sobre o mesmo assunto remetemos o leitor as nossas respostas ao jornal Universe números de maio e julho de 1859 bem como a Gazete de Lyon de outubro de 1860 recomendamos igualmente aos nossos leitores como refutação ao senhor Gandhi a letre dum católico sur le espiritisme pelo doutor grande se o autor dessa brochura está condenado ao inferno haverá muitos outros e ali veríamos coisa estranha os que pregam a caridade para todos enquanto o céu seria reservado àqueles que lançam anátemas e maldições estaríamos singularmente equivocados quanto ao sentido das palavras do Cristo a falta de espaço obriga-nos a deixar para o próximo número algumas palavras em resposta ao senhor de Chanel do jornal des debates